A rainha do rodeio, rapaz! É uma honra muito grande pra nós. E aí, rainha? Oi, gente! Tudo bem? Rainha, como prometido, hoje a chuva deu uma parada e vai acontecer o rodeio. Vai acontecer. Então vem a gente pra esse rodeio, que vai ser uma explosão. Não vai ter abertura? Vocês não vão entrar lá? Então, ainda a gente não tá sabendo, mas eu acho que provavelmente vai ter sim a abertura do rodeio. Então vocês vão amassar barro. Hoje a gente vai amassar barro. Então vem a galera pro rodeio. Mas aí nós ficamos sabendo que vai ter os guinchos, tudo, que vocês vão segurar numa corda lá. Vai passar uma corda e vocês vão segurar, caso vocês atolhem ali, viu? Eu não tô sabendo nada disso. Sim, toda a segurança especial pra vocês. Vai ter... Os garotos vão entrar com uma corda no pescoço, né? Qualquer coisa, puxa pra cima. Ah, vai. Vai mesmo. Rainha, você quer mandar um abraço pra alguém? Pros meus familiares e pro meu namorado. Eu amo eles. Como chama o seu namorado? Eduardo. Como chama o boi? Ou quer dizer, seu namorado? Eduardo. Oi, Eduardo. Ó, tá com a corda toda, hein? Ela falou que te ama, rapaz. Um abraço, Eduardo. É difícil hoje em dia, hein? Faz aquele coraçãozinho pra eles. Ó, garoto. Um abraço a todos aí. Caroline, fala uma coisa pra mim. Qual a grande emoção de ser rainha do rodeio? É uma emoção muito grande. Eu não esperava ser a rainha. Você não esperava? Não, eu não esperava ser a rainha. Ah, mas a gente sempre espera. Vai, quando entra lá, fala mais rápido. Eu tinha dúvidas ainda. Ô, Caroline, mas faz uso, faz uso. Você mereceu. Obrigada. Sim, a escolha foi perfeita. Muito obrigado por vocês estarem aqui. O canal Eureka vai estar aqui na área transmitindo todas as emoções. Muito obrigada e boa noite. Espero que vocês gostem do rodeio do Center de Estilo. Obrigado. Muito obrigado. A gente que agradece vocês. Até mais. Tchau, pessoal. Já, já, a gente dá um close em vocês lá. Esse é, gente.